Tá na hora, minha gente, tá na hora de se mexer por aí, bora! Tânia Santos já tá aqui com a gente, bem-vinda, Bela! E Teru, tudo bom? Ela vem trazendo um treino que não dá pra ninguém reclamar, sabe por quê? Porque ela adapta. Se o seu movimento vai só até aqui, ela vai fazer um treino pra você. Se ele vai até aqui, ela vai fazer um treino pra você. E tudo junto e misturado agora, porque começa o No Seu Ritmo. Boa tarde, galera! Tudo bem? Bora pro nosso sofá e hoje, olha, eu tenho aqui dois companheiroszinhos, duas garrafas de água pra que a gente possa fazer os nossos movimentos. Mas, e aí? Não tem nada aí? Não pegou nada? Não tem problema. Você vai acessar a nossa playlist aí do YouTube e você vai se programar, arrumar os seus acessórios pra peso e vai trabalhar, ok? Hoje pode fazer peso livre. Então, o que nós vamos fazer hoje? Um trabalho um pouco mais voltado pra quem tem artrose, pra quem tem as articulações um pouquinho mais comprometidas. Então, nós vamos trabalhar isometria. O que que é isso? A isometria, você vai trabalhar um movimento mais paradinho, tá? Então, a gente vai achar a força aqui, ó, a alavanca pra gente trabalhar. E depois vai fazer o movimento isotônico, que é o movimento mais ativo. Isso também vai acontecer na elevação, tá? Trabalhar paradinho e depois a gente vai fazer o movimento. E aí, eu vou colocar aqui um minutinho pra fazer, mas você aí em casa se adapte com o tempo que fica melhor pra você. Pra você não se machucar. Então, bora lá? Depois a gente alonga bem legal, tá ok? Sentou lá na pontinha do seu sofá ou da sua cadeira. Bora trabalhar o bíceps. Então, ó, eu vou ativar minha musculatura das costas e vou fazer o movimento. Aí, ó, eu achei o meu ponto de força. É esse aqui, ó, aonde o meu músculo aqui, o bíceps, ele fica ativo. E eu vou segurar 30 segundos. Eu aqui, 30 segundos, você aí vai trabalhar o tempo que você achar que ele responde bem sem a fadiga. Mais 10 segundinhos e aí eu vou fazer mais 30 o movimento isotônico. Ó. Bora lá, gente? 4, 3, 2, 1. Olha o movimento isotônico agora, ó. Movimento ativo. Não precisa ser uma garrafa desse tamanho, pode ser menor. Lembrando, o nome do programa é sugestivo. É no seu ritmo, tá bom? Então, bora lá, ó. Trabalhando aí o nosso bíceps. Ativando, abdômen contraído, trabalhando a sua respiração. E a adaptação é daquele jeito. Eu aqui tô com 30 segundos na isometria e no movimento ativo. Você aí coloca aí 10 pra cada, 20 pra cada. Fica tranquilo, ok? O importante é que você faça. O importante é que você se movimente. Coloca esse corpo pra trabalhar. Bora lá. Tá acabando já. Parece que não, ó. Mas sente, hein? Você aí em casa tá sentindo? Tenho certeza que está. E aí a gente fortalece os nossos braços. Aê! Muito bem. Agora, ó. A gente vai trabalhar um pouquinho. Abdômen. Então eu coloco a perna lá na frente. E eu vou jogar o meu tronco, abrindo o ângulo do quadril, tá? Ângulo fechado, ângulo aberto. Não dá? Coloca aí uma almofada lá na região da lombar. Apoiou aqui, ó. Junta as suas escápulas e joga pra baixo, alinhando bem o seu corpo. Ó, você vai trabalhar uma perna de cada vez. Ó. Cavidade abdominal ativa. Ah, eu quero fazer mais forte. Então, ó. Faz esse movimento aqui, ó. Tá? Mantendo sempre a angulação. E aí, se tiver difícil pra fazer, você pode fazer um movimento menor. Lembrando o nome do programa e fazendo isso valer. Ok, ó. Inspirou? Trabalhando o seu abdômen e trabalhando também o seu flexor de quadril, ó. Aí vai descansando os braços, porque nós vamos voltar nele, ok? Se cansar, para um pouquinho e depois retoma. Mas a postura, gente, é de suma importância. Ok? É legal a gente... Olha, o menos é mais. Então, se a minha postura tá bacana e eu consigo fazer três de cada lado, vai fazendo. Depois você vai ganhando força, vai ganhando tônus. E você consegue ir aumentando o seu tempo. Olha só. Pega, hein? Sente perna, sente perna, sente abdômen. Mantenha a sua postura. Vem comigo. Não desista. Muito bem. Olha que bacana. O abdômen tá fritando aqui. Deu? Ok. Descansou e a gente vai voltar pro braço. Nosso descanso é curto mesmo, tá, gente? Se você precisar de um pouquinho mais de tempo, respeita isso. E agora, ó, eu vou alinhar bem, mantendo sempre o alinhamento, como se eu tivesse um varalzinho aqui, ó, esticadinho. E aí, ó, flexão de cotovelo, ó. E aí eu faço a elevação, tá? Só que a gente vai fazer aqui, ó, isométrico. 30 segundos. Segura aí, ó, seu abdômen, a musculatura das suas costas. Trabalha a sua respiração, concentração no seu movimento. Fácil não é, mas é eficaz. Se nada, nunca foi fácil, não vai ser agora, galera. Então segura, ó. Mantenha o seu punho firme. Eita, olha a tremedeira, começou. Daqui um pouquinho, movimento ativo, movimento exotônico. Bora lá, então? Uh, três minutinhos ainda. Ai, desceu devagar. Perfeito, ó. Mais 30 segundos, ativo. Gente, quem achar que é mamão com açúcar, melzinho na chupeta, então faz o seguinte. Faz. Faz porque não é fácil. Mas é maravilhoso. Ó. Quem diria que a água era só pra beber? Usa a sua criatividade. Usa o que você tem. Essa água faz você suar, mas a vantagem, depois você pode tomar essa água, né? Você pode bebê-la. Ai. Olha, fritando o deltoide. Sensacional, gente. Uou. Relaxou. E a gente vai voltar pra perna. Você percebeu que a gente tá fazendo esse trocadilho pra gente descansar mais o membro? Ok. Isometria aqui também. E aí eu trabalho. 30 segundos uma perna, 30 outra aqui. Só isometria, ó. Pé flex. Eu deixo a perna mais ou menos na linha da coxa que tá de apoio. Sente que a sua musculatura toda, ó, ela fica bem rígida. E fica segurando lá na sua postura, hein? Sentiu que deu cãibro? Faz e volta. Ok? Não deixa a cãibra vir, não. Segura. 30 segundos. Olha a tremedeira. Desceu devagar. Mais 30 segundos aqui. Gente, olha só. Dá a impressão que o músculo tem vida. Ele fica pulando. Gente. Inspira. Mais um pouquinho. Solto. Muito bom. Voltando pro braço. Esses movimentos hoje, pelo nosso tempo, nós não vamos conseguir repetir séries, né? Mas vocês, as repetições, mas vocês aí vão fazer. Aqui. Alinhei. Ó. Flexãozinha. Mexe com toda a musculatura das costas, abdômen. Lembrando que as orelhas estão sempre distantes dos ombros. E aqui a gente trabalha uma elevação, tá? Só na isometria. E aí, pra finalizar, o movimento exotônico, ó. Daqui pra cima, ó. Mantendo a postura. E de preferência, gente. Olha aqui, Pati, ó. Dá um sorrisão. Aê! Show preguiça! Um, dois, três, quatro, dois, desceu devagar. Uou! Uau! Quem diria que duas garrafinhas de água tão inofensivas... Faz a gente suar. Fariam você se mexer desse jeito, Tânia? Obrigada pelo treino de hoje. Eu que agradeço. Sim, ela tá assim, mas teve gente aí em casa que nem suou. Não cansou, não tá ofegante. Então, eu vou indicar esse treininho bom pra você fazer. Sabe por quê? Porque ele tá disponível pra você. Lá pelo nosso canal do YouTube, você acessa esse treino no seu ritmo. Tem uma playlist lá com vários treinos. Aliás, você pode emendar um treino no outro pra fazer o seu corpo se mexer pra valer. Lembrando que as adaptações podem ser necessárias, então você vai no limite, no ritmo do seu corpo. Nosso canal, Vida e Saúde NT. Não esquece do NT no final, pra você ter acesso a tudo isso que Tânia acabou de demonstrar. Dá tempo de dar uma dicasinha básica? Banda ver. Nós fizemos esse movimento sentado aqui no sofá, na cadeira, mas se a pessoa quer fazer um movimento em pé, ela pode fazer. Isso aqui é pra... a gente tá dando uma oportunidade pra quem tem alguma limitação. E aí, nos exercícios de perna, gente, vocês vão fazer em pé e vai fazer a flexão de quadril, tá? Tá fácil? Então faz a flexão total aqui, ó, também com extensão de joelho. Beleza? Tá dada a dica. Quando eu tô sofrendo às seis da manhã com Tânia e eu falo que tá difícil ou que tá fácil, ela fala, tem problema não. E aí ela já logo emenda uma adaptação assim pra gente. Tânia, valeu, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. A gente pausa pro intervalo, você vai recuperar esse fôlego, vai tomar um gole de água. Volta aqui porque a chefe de cozinha, Luciana Tramasso, vai te ensinar um saborosíssimo curry de legumes. Ai como eu amo, gente. Eu volto já com essa delícia pra você. Tchau. 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 Tchau.